E é disso que o povo gosta Com muita paz no coração Isso é forte, filho da Tijuda Salve a ziabás, oraiêêô Salve o bananã, o doce a bar Sou a ciranda, tenho a minha alquia E moro na ilha de Tamaracá Salve a ziabás, oraiêêô Salve o bananã, o doce a bar Povo do samba, eu me chamo linha Trago a poesia desse meu lugar Agora que eu vim, vim aqui me apresentar Sou filha das águas, mulher guerreira A inspiração vem do mar Com as ondas na trancareia A brisa sopra mais forte Na cana e nos coqueirás No ar pra beia serena Nos dias de manguezade Pulsa a minha alma de artista O folclore do meu chão O tom e as cores da ilha Vivem na minha canção Ô cirandeiro! Cirandeio A, cirandeio E A minha preta voz que tem poder Cirandeio E, cirandeio A Entra na borda, vamos cirandar Repete, repete! Cirandeio A, cirandeio E A minha preta voz que tem poder Cirandeio E, cirandeio A E, cirandeio A, cirandeio E Reis de marinhas, na lida ao sol Ganham a vida com o próprio suor Salve a patrueira As festas, a festa e a paixão Tempero e sabor, manhã deixou Herança do meu dia a dia A minha folha é lembrada No galo da madrugada E no galo da valsão de estrela Meu colorido é a sé No império da Tijuca Minha emoção faz tremer a avenida Sou a neve do dia a música E, cirandeio A, cirandeio A Saudadeio A, o da iê-o Salаждem a padrugada O doce a bar Sou a ciranda Tenho a melodia E moro na ilha de Itaparacá Saudadeio A, o da iê-o Salаждem a padrugada O doce a bar O pobo do samba Eu me chamo linha Cada poesia desse meu lugar Olha que eu vi, vamo nós Tinha de me apresentar Sou filha das águas Mulher guerreira A inspiração vem com as Com as ondas na trancareira A brisa sopra mais forte Na cana e nos corteiras No afladeira serena Nos rios de manguezais Pulsa minha alma de artista O folclore no meu chão O tom e as cores da ilha Vivem na minha canção Ciranteio A, ciranteio E Rainha preta, voz que tem poder Ciranteio E, ciranteio A Entra na roda, vamos cirandar Ciranteio A, ciranteio E Rainha preta, voz que tem poder Ciranteio E, ciranteio A Entra na roda, vamos cirandar Reis e rainhas na lida ao sol Ganham a vida com produção Salve, salve a patroeira As festas da peste e a paixão Tempelo e sabor, manhã deixou Herança pro meu dia a dia A minha folia é lembrada Girão, 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 girão Lugar na madrugada E no carnaval sou uma estrela Meu colorido é a ser No império da Tijubra Minha emoção só espremerá É a minha família Sou a negritude e a música E assim não tem nada tão querida Saudias e rapaz Oraieiei Saluba, nanã Orociaba Sou a ciranda Tem uma melodia E moro na ilha de Itaparantá Saudias e rapaz Oraieiei Saluba, nanã Orociaba Corpo do samba Eu te chamo, lia Trago a poesia desse meu lugar É disso que o povo gosta!